Chachos, que tal? Estão todos bem? Por suposto, sim? Bom, pessoal, olha só, estamos aqui, vocês não vão fazer aula de espanhol também, tem várias aulas para vocês verem, certo? E eu não poderia deixar o espanholzinho de repente fora, né pessoal? O que a gente vai fazer? Esse aqui não seria o conteúdo que eu queria aplicar nessas aulas nossas, próximas aulas, mas como a gente vai ter que ficar muito distanciado, né? Eu resolvi aplicar esse conteúdo, que é o conteúdo que cai principalmente aqui na GT e eu vi também, quando eu estiver fazendo passe da UFMS, também cai regras de acentuação. Então, o que vocês vão fazer? Eu só vou mostrar para vocês, certo? Não vou ficar aqui esperando porque são regras que vocês precisam decorar mesmo, bem bom. Então, eu vou mostrar, eu não sei o que é para vocês fazerem, vocês vão desenvolver em casa. Eu vou enviar esses slides para vocês, slides para vocês, vocês vão copiar isso para o caderno de vocês, caderninho de espanhol, então vocês copiam o conteúdo desses slides aqui, tá? Não estão todas as regras de acentuação, mas eu coloquei somente aquelas que caem mais, as mais básicas mesmo, tá bom? Então, vamos ver então qual que é o próximo, lá sendo a senhora. Bom, e lá sendo? Pessoal, quando a gente pensa em acento, às vezes você pensa logo no sinal gráfico. E não é assim, o acento, tanto na língua portuguesa e na língua espanhola, lá sendo nós temos o acento fônico, que é somente quando a sílaba, ela é tônica, e temos também o acento gráfico, ou seja, acento não quer dizer apenas o sinalzinho gráfico que vai em cima de determinada sílaba. Acento, nós estamos falando de tonicidade, ou seja, essa sílaba é forte, e também estamos falando de acento gráfico, certo? Então, acento fônico é quando o acento é somente na palma, somente no som, somente na pronúncia. Então, acento gráfico é quando nós escrevemos esse acento na palavra, certo? Acento, então, que é a maior coisa, temos o que ser pronúncia na sílaba, dentro de uma palavra, certo? Então, vocês vão ler, definir e vão ver. Está tudo bem especificadinho, né? Por exemplo, na palavra disenho, ou seja, desenho. A sílaba forte é C, gráfico, a sílaba forte é gráfico. Observarão que aqui eu não tenho a marca que acentua, não tenho então aqui la tilde, né? Que é o nome deste acento aqui, tá? Só temos então um acento na língua espanhola, que se chama tilde, tá? La tilde, porque é feminino, certo? Fez a leitura disso aqui? Ai, eu não entendi o que está escrito. Você viu? Vai lá na internet, pega o intradutor, arruma o seu naro na internet, vocês têm recurso de montão. Se eu der quando vai chegar para vocês, vocês nem vão, nem vão olhar direito isso aqui, pronto. Fácil. Então, se eu deixar um pouquinho mais dificultoso, vocês vão ter que buscar isso aí, certo? Bom, próximo então. Aqui nós temos. A classificação de cada palavra, certo? Esse aqui eu vou passar para vocês, traduzindo com o português, tá? Então, nós temos, as palavras se classificam de acordo com a posição pela sílaba tônica. Ou seja, este dinossauro habitou em la tierra. Qual é a sílaba mais forte aqui na coravinha? Habitou, certo? Pelo amor de Deus, não me fala habitó. Gente, quando vocês falam habitó, vocês falam alguma coisa, chega doer com o ouvido, tá? O acento só serve para mostrar que aquela sílaba é forte. Ele não tem som aberto, é sempre som cerrado, som fechado, tá? Como é que a gente chama, então? Então, em português, eu chamaria isso aqui de oxítona, só que em espanhol, é zona aguda, tá? Então, que seria oxítona, em espanhol, aguda. Aqui, eu habito enepolo norte. A palavra habito, a sílaba tônica, pi, certo? Se eu tenho, então, que eu tenho aqui, última, penúltima, esta penúltima aqui, que é a sílaba forte, o que nós teríamos em parodicina, em português, aqui ela vai chamar grave. Posso chamar de liana? Pode. Então, tem esses dois nomes, tá? Se vocês encontram um enunciado, la sílaba es grave, ou, entonces, la sílaba es liana, tá? A palavra, né, é grave, ou, liana, uma ou outra, que tem o mesmo significado, tá, gente? E hábito, la veillosa usa un hábito. O que seria para nós uma paropsítona, aqui a gente vai chamar de esdrúcula, tá bom? Então, o que seria para a paropsítona para nós, em espanhola a gente chama de esdrúcula. Bom, se nós temos só uma senha ali no espanhol, a gente tem mais de uma classificação, mais de três, né, para a tonicidade das palavras, nós temos aguda, grave, esdrúcula, e nós temos a sobre-esdrúcula, ou seja, além dessa daqui, também tem um colapso, gente, que tem a quarta sílaba tônica, tá? E isso é chamado de sobre-esdrúcula. Aqui vocês têm a tabela, e é isso aqui que vocês vão ter que copiar, tá? Isso aqui, aliás, deixa eu nisso, mas isso aqui é o que vocês vão ter que memorizar. Pessoas, essas são as regras, tá? Olha só. Regras e acentuação general. Do que é verde? Esdrúculas e sobre-esdrúculas. Assim como o armuguês e todas que se procuram assim, nós são acentuados, e o espanhol também, tá? Uma regra é essa. Todas se diludando, ou seja, tem que pôr aquele aceitozinho aqui, tá? Sem exceção. Por isso, sem exceção. E nós vamos dizer, música, informático, tecnológico, comendê-lo. Comendê-lo, certo? O que é essa palavra? Comendê-lo. Bom, isso aqui nada mais é do que o verbo comer, até aqui. O te é a pessoa que é pra comer alguma coisa, e o lo seria só alguma coisa. Por exemplo, chocolate. Te gusta el chocolate? Si, por supuesto. E você diz, entonces, comendê-lo. Ou seja, come. Você é o tu. Perdão, tu. Come, tu, o lo significa chocolate. Tá? Então, se escreve tudo junto em espanhol. Não separa igual no nosso português. A gente separa com o item, né? O verbo, do pronome, e assim por diante. Não, em espanhol é projúnico. E aí, pra poder, né? Pra identificar essa situação, essa grafia. Então, ele se acentua aqui, ó. Comendê-lo. Ou seja, o verbo está dando uma ordem. O verbo é imperativo. Tá? Gê, ve-se-lo. Esse aqui é o verbo levar. Gê, ve. É gê, ve. Se, ele seria a pessoa, no caso do se, que é formal. E o lo seria alguma coisa, que na hora, a gente está conversando. Tá? Tudo depende do contexto que esteja inserida cada palavra dessa aqui. É mesmo só pra vocês verem como é que é usado o acento gráfico aqui. Nas escrupulas e sobre as escrupulas. Certo? E assim por diante, pessoal. Grávida, olhando. Quando que você põe o acento. Quando que você não põe o acento. Certo? Agudas, né? A posição, certo? A posição. E os monossílogos também. Não se cita, ou seja, não se acentuam monossílabos em espanhol. A não ser que precisa ser diferenciado um ou outro monossílabo que se escreva igual. Tá? Sem embargo, não todas as palavras cumprem as regras de acertuação. Existem casos especiais. E aí vem, aqui são, nada mais, os cérculos seguintes casos. Analise na cueca, depois delas focadas e pílpias em que faça-se pílpida. Aplique na regra de hiato. Ou seja, é um hiato especial. Fito, tá? Freio, oia. Então, se o caso de hiato, assim como em português, nós temos as regrinhas, certo? Isso aqui é mais pra vocês saberem mesmo que existe isso daqui, certo? O que é mais importante vocês ainda terem aquela tabelinha e saberem as regras, certo? E é isso aqui, ó. Reia, é verbo, caia, dia, né? A palavra dia, é um hiato. Reíamos, como o verbo, caída, certo? E assim vai. Pode passar. O caso especial da acertação diacrítica, ou seja, diacrítica é diferenciada, gente. Esse aqui é um caso que eu falei pra vocês do monossílabo, tá? Só se inclua os monossílabos quando eu preciso distinguir esse monossílabo de um outro que é igual à escrita. Por exemplo, irás tu e tua irmã. Ou seja, irás tu, que é um pronome, e tu, irmã, que é um possessivo. Ah, ou seja, um pronome que relaciona a irmã a este que eu vou aqui. Então, como que eu vou? Não posso deixar isso aqui sem exemplo? Então, por isso que eu falei pra vocês nas aulas anteriores. O tu, quando é pronome, tem que ter acento. E se você coloca ele sem o acento, ele vai se transformar em teu ou tua. É diferente, tá? O que passou? Só você, esse foi. O que vai ser sempre acentuado quando a gente estiver perguntando. Lembra dos pronomes interrogativos? É isso, tá, pessoas? Todos os interrogativos vieram em teu livro. Aqui, já pensou que seria? Esse aqui é o verbo saber. Só você, esse foi. E esse aqui é o pronomezinho, tá? O livro é esse para ele. O livro, ele, nesse caso, funciona com um artigo. E ele, ali, é o pronome masculino. O pronome ele é surreito. O livro, né, que nós já estudamos sobre isso. Tranquilo, gente? O livro tá assim? Eu posso. E é isso, tá, pessoal? Então, vocês registrem isso no canal com vocês. Num momento futuro que nós precisarmos agora, né? Um retorno que vocês têm pra usar. Eu vou estar enviando pra vocês uma atividade sobre isso daqui. Seguem atentos. Em reios ou no momento que a gente for enviar pra vocês, quando vocês receberem a atividade, realizem a atividade proposta sobre esses designs aqui. Tranquilo? Adiós, muchachos!